Felipe Ramos de Moraes, dono de uma empresa de aeronaves em Goiânia, foi preso acusado de pilotar o helicóptero que levou Gegê Dumangue e Paca, considerados líderes de uma das maiores facções criminosas do país, para uma emboscada no último dia 16 de fevereiro. Na emboscada, os chefes do crime foram mortos com tiros e facadas. Desde fevereiro, o piloto estava foragido, suspeito de participar da execução de Paca e Gegê Dumangue. A polícia começou a investigação porque um piloto da cidade de Anápolis, que estaria transportando drogas em sua aeronave, estaria desaparecido. A investigação levou a polícia até um condomínio de luxo na cidade de Caldas Novas. Lá foi encontrado Felipe Ramos de Moraes, que estava usando documentação falsa. A investigação sobre os homicídios está sendo feita pela Polícia Civil do Estado do Ceará. Então, a Polícia Civil do Estado de Goiás não pode ter nenhum comentário sobre essa investigação. Mas, pelo que foi apurado até o presente momento, é um indivíduo que trabalha para facções criminosas. Existe, sim, uma investigação no Estado de Goiás para investigar a conduta desse indivíduo. Das aeronaves de Felipe, duas têm condenação por tráfico de drogas, mas estão autorizadas a voar, segundo o registro da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Em 2012, ele foi preso, transportando 173 quilos de cocaína. Já outras duas aeronaves do piloto estão proibidas de voar. Na delegacia, ele negou que tenha participado da morte dos líderes da facção criminosa. Até a hora que eu cheguei no hangar, eu estava com a minha namorada lá em Fortaleza, passando carnaval, e seria um voo normal de Fortaleza para São Paulo. E aí, no dia que eu cheguei lá de manhã, eles falaram que o voo não seria mais para São Paulo, e que haveria uma reunião lá naquele lugar lá que a gente pousou. E aí, a hora que eu pousei lá com os dois, o pessoal que já estava lá, fez o que fez lá. Felipe Ramos veio para Goiás em 2009. A primeira aeronave dele foi comprada por um investidor. Hoje, ele tem quatro helicópteros, faz serviços de táxi aéreo e pulverização de lavouras em fazendas goianas. De acordo com o piloto, Gegê Dumangue e Paca eram clientes da empresa dele. Eu tenho uma empresa que trabalha com o enfrentamento de aeronaves, já tem mais de dez anos, e eu fui apenas fazer um voo que seria de Fortaleza para São Paulo. Eu não tenho ligação nenhuma com facção criminosa nenhuma, e nem com o crime que foi falado lá.